Este é um teste para ver se você tem TDAH. Vamos descobrir. Comece focando no ponto verde piscando no centro. Quanto mais você permanecer focado, os pontos ao redor começarão a desaparecer. Mas assim que você deixar seus olhos desfocarem um pouco, ou piscar, os pontos voltarão a aparecer. Se você só pode fazer um ou dois dos pontos desaparecerem, porque acha difícil se concentrar e se distrai facilmente, então você pode ter TDAH. Mas se você pode fazer todos eles desaparecerem, então você tem uma capacidade de atenção normal. Apenas 1% das pessoas no planeta pode fazer todos os pontos desaparecerem por mais de 5 segundos. Conte nos comentários como você se saiu.